Olá pessoal me chamo Ronaldo Coelho bem-vindos ao meu canal aí de ideias vim com uma nova ideia aqui diferente que pode estar ajudando muito vocês aí que estão querendo fazer aro para patinete para carrinho de mão para aqueles carrinhos de feira né muito bem reforçado e no lugar de você estar mandando no torno aí comprar a chapa para fazer aquelas chapas de para colocar em um aro de carrinho de mão ou outra coisa parecida você pode estar utilizando aqui tubo como eu fiz nesse vídeo aqui pessoal eu não vou estar mostrando ele aqui com essa parte aqui do aro soldada porque a ideia desse vídeo aqui foi para mostrar para vocês essa parte aqui que eu que eu criei é muito bem reforçada mesmo esse aqui vai ser meu eixo o novo patinete do que eu vou que eu vou estar criando reforçado meu eixo vai ser esse aqui ó é feito com o eixo de de pedaleira de pé de vela essa parte aqui também que ela é rosqueada e eu tirei de uma bicicleta tirei as peças aqui do movimento e rosquei coloquei as esferas aqui mas ainda não engraxei ainda né e nesse vídeo aí eu vou estar ensinando para vocês aí é o começo e como você está utilizando isso aqui isso aí serve para vocês é tá fazendo um patinete reforçado né como eu vou fazer vai ser com esse aqui pode adaptar rolamento aqui eu não vou não vou colocar rolamento porque as esferas que tem aqui essa peça aqui ela é bem reforçada então ela já fica bem como um rolamento mesmo e e lembrando aí que não tem nenhum vídeo no no youtube esse vídeo que será o primeiro feito com com essa com esse central aqui de de pedaleira né pé de vela e o aro e o aro feito assim de tubo no lugar de você mandar o torneiro cortar você mesmo corta isso aqui se você não tiver você pode estar fazendo de tubo fazendo com rolamento ou até fazendo com um cubo mesmo de bicicleta que já é de rolamento e do lugar de você tá utilizando é os raios da da bike nem ver que ficou muito frágil você pode estar fazendo aí de tudo que fica muito bem mais reforçado bem alinhado viu pessoal então essa ideia aí para vocês e é pessoas aí que estão precisando fazer um carro de mão ou até fazer um kart aí também eu olhei aí uns kart né eu pretendo fazer um daqui para frente e eu vou estar fazendo com com esse tipo de material aqui com esse os pessoal fica perguntando às vezes aí eu já olhei nos comentários de pessoas que estão criando o kart perguntando que é a parte a parte de dianteira né onde você faz aquele aquele movimento ali da direção e os pessoal estão utilizando aqueles parafusos grande e grosso é utilizando o eixo e eu acho pessoal que fica muito muito frágil de tanto ali você tá passando em buraco ou em algum canto é de estar empenando né já esse aqui ó esse aqui ó esse aqui é um material muito muito resistente mesmo a você tá fazendo aí a direção do seu o seu kart para patinete para a sua bicicleta aqui vai aguentar muito muito peso mesmo e nesse vídeo pessoal eu não eu não saldei ele ainda aqui no aro porque a ideia mesmo foi de mostrar para vocês essa parte aqui que eu mostrando ele assim vocês pode estar colocando no aro de carrinho de mão mandando é soldando no aro de carro de mão no aro de um aro mais grosso do que esse eu vou utilizar o aro fino mesmo você pode aqui mostrando aqui para você tá utilizando em qualquer aro que você quiser aí tá e eu vou dar continuação nesse vídeo aqui mas não vai ficar nesse vídeo já vai ser para outro no outro vídeo já vai tá é todo completo aqui soldado porque essa parte aqui eu só pontiguei a parte de cima aí vocês vão ver como foi que eu fiz aí aí vocês assistem o vídeo até o final aí vocês vão ver qual o tipo de material que eu utilizei e na outra parte também já vai estar soldado aqui e que eu vou colocar aqui vou colocar um fazer uma desempenadeira colocar ele no cantinho certo e depois quando colocar o aro aqui em cima vou tá ponteando deixando ele bem alinhado para ele não ficar com pulo ou então empenado né e na outra também eu vou tá tirando essa tinta toda aqui essa tinta velha fazer uma pintura né é colocar aqui o lado um lado vai ser a coroa o outro lado vai ser o freio a disco que o meu freio a disco não chegou a coroa sim na próxima eu vou fazer mas eu não vou fazer tudo tudo soldado aqui pessoal porque se de repente mente estrago mais esfera ou estraga aqui é o eixo alguma coisa você pode estar trocando vai ser tudo em parafusado pessoal tudo direitinho tá bom Oi e é isso aí então vamos lá para a continuação do vídeo eu vou tá mostrando aí o passo a passo dessa parte aqui que eu fiz e depois mais uma semana depois que eu postar esse vídeo agora aí eu vou tá dando a continuação aí então para vocês me acompanhar e ver como foi que ficou com a coroa e com com se o disco de freio também chegar aí você se inscreve no canal deixe seu like aí ative o sininho que na hora que eu terminar de postar esse vídeo aqui ele já vai diretamente aí para você tá bom pessoal e compartilhe com os amigos que também estão precisando com essa ideia aí bom então vamos lá para continuação do vídeo tá não esquece deixar seu like bom pessoal no início desse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o material que eu vou estar utilizando para fazer o meu esse aqui vai ser meu cubo aquele dele vai ser meu aro é um aro pequeno usei aqui um pedaço de de carta você pode estar usando o tipo de papelão alguma coisa esse aqui era de um disco vinil não usava mais esse daqui vai ser o eixo dele um eixo muito resistente você pode estar utilizando também é eixo comum tem rolamento que cabe aqui certinho dentro dessa dessa peça aqui cabe um rolamento mas eu não vou utilizar porque eu quero um eixo mais forte então esse daqui vai ser um eixo muito bem potente e onde tem essa rosca aqui ó só que é de pedaleira de pé de vela e eu tirei aqui aquelas partes dele onde era o quadro e ainda continua ainda com as rosca ainda dentro e eu pensei de fazer ele é uma estrela de quatro é de quatro ponta né que sairia mais fácil mas eu achei que não ia ficar muito bem resistente então eu resolvi fazer um de cinco de cinco ponta onde tem esses essas setinhas aqui é onde vai é onde vai ficar essa estrela de cinco ponta pessoal se vocês não conseguirem fazer ela aí e vocês porque fazer uma de cinco ponta igual a minha aí na internet só você escrever aí no youtube é faz uma pesquisa e dizer como fazer uma estrela de cinco ponta eles vão estar ensinando você precisar de um compasso você faz um compasso aí normal tá bom ou você pode estar fazendo de um como se fosse uma cruz só de quatro é bom como eu tinha marcado aqui eu ia fazer de quatro pontos então eu resolvi fazer uma de cinco vai ser esse lado a o aro eu vou usar esse aro de bicicleta que é de bicicletinha né de criança vocês podem estar fazendo com aro de carrinho de mão no lugar de você tá fazendo um um desse aqui feito de chapa você pode estar utilizando tudo e utilizar isso aqui que vai ficar muito muito resistente mesmo quando ele está encaixado nisso aqui ó ele pode ser esfera mas aqui eles ele fica como se fosse um rolamento bem potente mesmo aí no outro vídeo eu voltar voltar colocando a coroa também fiz pedido aí no é num freio a disco dianteiro e traseiro né eu também vou estar instalando ele aqui uma coroa de um lado para o motor e e o freio a disco do outro lado tá vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem pessoal vocês pode fazer isso aqui até com cubo mesmo normal aquele cubo que vem com rolamento e para poder fazer assim para ficar mais reforçado do lugar de você tá utilizando aqueles raios né e eu achei que ficou muito frágil como no meu outro patinete agora vou fazer uma coisa mais forte para vocês tá bom aqui ó eu vou utilizar também uma tábua eu fiz um furo aqui no meio não precisa ser um furo muito como é que é muito muito perfeito é só porque eu achei essa tábua aqui ó que ela é ela é já do tamanho é da altura certa onde vai ficar os os tubos onde vou ter que tá saudando ele ó e já vai ser o modelo fica um pouquinho pulado mas tem um lado que vai pegar a coroa e o outro feio a disco tá se vocês acharem que ficou muito curto vocês querem colocar ele bem no meio mesmo vocês arrumam duas tábuas aí é colocar uma mais fina aqui em cima ele vai tá levantando mais mas no caso aqui eu já vou tá fazendo ele aqui da altura que ele é aqui mesmo e o lado mais curto eu vou deixar o lado onde vai pegar a coroa e o outro lado que vai ficar maior que esse lado aqui eu vou deixar onde vai pegar o como é que se diz o disco do freio aí eu só vou colocar aqui porque uma rosca dessa dessa esse lado dessa rosca aqui é rosqueado contrário pessoal e esse lado aqui é rosqueado normal então para mim não me perder para mim saber qual lado aqui eu vou enroscar aqui para mim saber que lado vai ser que o lado da da coroa eu vou colocar desse lado aqui onde a rosca é o contrário e depois voltar fazendo uma um suporte aí para poder estar em parafusando ele aqui dentro e essa rosca que ela não vai sair isso aqui vai ser para poder segurar o pneu os dois lados e depois aí na continuação do vídeo vou mostrar para vocês depois que eu começar aqui dá os pontos vou tá fazendo fazendo isso colocar ele aqui para ficar bem alinhado e depois voltar colocando os tubos aqui e tá ponteando colocar ele ponteado primeiro e depois eu tá colocando o eixo ali dentro girar para vocês para vocês ver como é que vai ficar ó ficou bem alinhadinho e depois que eu vou tá colocando esse aqui quando eu colocar o eixo eu vou tá colocando aí no garfo de uma bicicleta fazer uma desempenadeira e vou alinhando ele bem direitinho e voltado nos pontos de soda para não ficar com pulo e nem ficar empenado tá bom então eu vou agora pontear aqui as cinco pontas do estrelão vocês pode tá utilizando aí a grossura do tubo que você quiser se você fizer com uma estrela de uma cruz se for no sentido de cruz né você pode tá utilizando aí um tubo mais grosso aqui ó eu não eu não vou bater pessoal eu pensei também de fazer assim de bater aqui um pouco esse lado e depois bater esse outro para poder não ficar com essa brecha aqui de lado ou você pode tá cortando ele meio arredondado também aqui e aqui em cima mas eu não vou fazer isso vou fazer assim porque eu quero o alinhamento porque se eu bater ele vai ficar desalinhado aqui não vai ficar bem aqui em cima do da tábua então agora vou dar uns pontos quando eu pontear aqui eu vou tirar só essa parte da estrela não vou soldar esse aqui agora ainda só vai ser só esses e depois vou tá colocando o eixo ali tá girando aqui para você para vocês verem ok pessoal já dei um uns pontos de solda só na parte de cima só pontei porque ele dá ele não fica muito bem né fica um pouco empenado para poder depois só dar o outro lado vou mostrar que fosse por cima onde eu sou de aqui na tem certinho com as estrelinhas ponta com a estrela só pontei só um lado só aqui você pode tá fazendo aí para carrinho de mão pessoal que vai ficar um eixo muito muito resistente mesmo com isso aqui agora aqui já que eu tirei que eu fiz a estrela agora eu vou só esperar que esfriar um pouco e vou tá colocando o eixo aqui e vou tá girando aqui para vocês que ele não dá muito bem tá um pouco empenado então quando ele tiver é quando eu vou deixar ele aqui bem direitinho eu vou colocar ele aqui o contrário aquele deve ter se abrindo um pouquinho e se fechou um pouco para lá né foi por isso que eu não sou de ainda esse outro lado aqui então eu vou tá aliando ele e está dando outro ponto do outro lado e quando ele tiver direitinho esse aqui aí eu vou pontear aquele daquele lado de lá agora vou colocar aqui o eixo aqui para mostrar para vocês como é que ficou só ponteado mesmo viu ok pessoal tô com ele já aqui ó coloquei o eixo né é como eu falei eu ia colocar rolamento mas eu preferi usar esse eixo aqui que ele é mais resistente e as esferas que tem dentro é são como rolamento mesmo só que eu ainda não engraxei ainda ainda tão limpo agora eu vou girar aqui para vocês para ver como é que ficou e já ficou bem alinhado e tem um é bastante é bastante macio como como um eixo mesmo comum tá então pessoal agora eu vou tá ponteando agora esse outro lado aqui deixa ele que ele já tá fixo né tá no jeito ó e próximo vai ser soldando ali no aro tá bom pessoal então é nessa parte aqui desse vídeo pessoal eu só vou mostrar para vocês é como era para ser feito ó tá bom e eu não vou fazer ele completo aqui porque eu ainda vou ter ainda que ter fazer o alinhamento dele colocar fazer um como se fosse um garfo assim para fazer uma desempenadeira aí quando eu colocar essa parte aqui na desempenadeira eu vou tá ponteando ali e vendo se ele não tá nem pulando e nem empenado né porque olha só os tubos eu fiz até um pouco menor e se fica um pouquinho vago e e quando eu for pontear vou ter que pontear com ele um pouco aberto ou um pouco mais fechado isso aí eu vou ter que fazer o alinhamento depois né então essa parte aí vai ficar aí porque vai ficar aí porque aqui você pode estar fazendo com outro tipo de aro então foi por isso que eu fiz só essa parte aqui primeiro pessoal tá bom e aí você pode estar utilizando isso aqui eu vou fazer o outro desse aqui que vai ser para a parte dianteira essa daqui vai ser para a parte traseira tá bom é isso aqui para do lugar de você está colocando outro outro tipo aí de um vocês ver aí nos outros vídeos que os pessoal corta isso aqui na como é que é no no torno então isso aqui fica fica mais fácil aí para vocês tá bom vocês pode estar utilizando o que vocês quiserem aí eixo comum é você pode estar fazendo com tubo aí como tem no canal com rolamento esse daqui serve para você fazer o que você quiser pode ser uma bicicleta pode ser para carro de de feira vai ficar muito resistente mesmo feito assim de tubo esse tubo aqui ele a parede dele é grossa que eu coloquei já justamente para ficar bem bem reforçado mesmo então pessoal nesse vídeo aqui é vai ficar só essa parte na segunda parte aqui que eu vou dar a continuação eu já voltar com ele soldado aqui aí no começo do vídeo vou mostrar para vocês ele já com solda e eu também eu acho que eu pretendo também fechar esses buracos aqui na solda e depois está passando a lixa aí no outro vídeo que já tiver essa parte aqui soldada e pronta eu já vou tirar essa tinta aqui todinha vou fazer uma pintura profissional mesmo uma pintura não digo nem muito profissional porque vai ser só com spray eu não tenho não tenho verniz mas que eu vou tirar toda a tinta vai ser uma pintura boa aí daí eu vou estar mostrando já para vocês na outra parte também vou estar instalando aqui a coroa onde vai ter os furos onde eu vou ter que parafusar ela tá bom e depois em outra parte também o o freio a disco também que vai vir que vai ficar do outro lado tudo quando você quiser trocar essa parte aqui eu pensei de soldar a coroa mas é vai ser um um cubo e um aro dos bons né que você pode estar trocando se de repente se eixo estragar ou as esferas estragar então você pode estar trocando por outro eixo qualquer peça que você quiser trocar você pode trocar tá bom e se vocês quiserem assistir a continuação do vídeo aí eu vou estar terminando isso aqui eu vou você se inscreve aí no canal ou entra no canal daqui mais um eu vou terminar agora essa semana e já quando completar uma semana depois de eu postar esse vídeo aqui já vai estar a continuação desse outro aro aqui então pessoal vocês fica esperando aí me aguarda viu que a ideia aqui foi mostrar para vocês aqui o estrelão para poder dar uma ideia aí para vocês tá bom se inscreve no canal aí ativa o sininho aí que quando eu postar outro vídeo novo aqui do meu aro aí já vai diretamente lá para vocês e deixe seu like aí compartilhe aí com os amigos que estão precisando fazer que esse vídeo aqui quem que faz com esse eixo aqui não tem no youtube tá bom pessoal eu que tive a ideia agora tá bom e deixe seu like aí compartilhe com os amigos que estão precisando dessa ideia e muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau